O programa Bolsa Verde ultrapassou agora em dezembro a meta de 70 mil famílias beneficiárias. Criado em 2011, o programa concede um benefício de 300 reais a cada três meses para famílias que vivem em áreas de conservação ambiental e usam de forma sustentável os recursos naturais da floresta. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, já foram mais de 145 milhões de reais em investimentos do governo federal no programa. O objetivo é apoiar a superação da pobreza em unidades de conservação, projetos de assentamentos e outras áreas rurais, além de valorizar as comunidades. De Brasília, Ana Gabriela Salles.